O filme The Warriors, chamado aqui no Brasil de Os Selvagens da Noite Ao longo do tempo se transformou em um verdadeiro clássico cult E quando ele é assunto aqui no Telamix, com certeza causa muitos comentários Eu acredito que hoje não vai ser diferente Pois eu separei aqui algumas curiosidades e fatos inusitados Dentre os quais eu acredito que talvez você vai se surpreender muito Mas antes de eu começar aqui a enumerar cada um destes fatos interessantíssimos por sinal Eu gostaria de fazer um convite para você que ainda não está inscrito aqui no Telamix Afinal de contas, fique sabendo que eu não falo só a respeito de filmes e seriados E sim, tem outros conteúdos tão interessantes quanto Que eu vou deixar para que você descubra se inscrevendo por aqui E caso você já seja inscrito, dá uma forcinha aí e vai, meus amigos Compartilhe este vídeo também em suas redes sociais Bom, na verdade, passando aí aquela rápida premissa de sempre O filme The Warriors, Os Selvagens da Noite Foi lançado no ano de 1978 e dirigido por Walter Hill Que na verdade trazia aí uma reunião de gangues em Nova York Ao qual estavam escolhendo um grande líder Para que pudesse guiá-los Este mesmo, chamado Sirius Estava querendo pacificar as gangues na cidade Mas ele é tragicamente assassinado E a culpa, claro, que é jogada Na gangue chamada The Warriors Liderados pelo enigmático Swan Assim, os Warriors têm que fugir Em uma verdadeira luta épica Através do metrô de Nova York Até chegarem em Cone Island O seu refúgio Para que eles não fossem autenticamente linchados A luta entre as gangues É fabulosa A se considerar A época, sobretudo, que foi feita E o estilo dos personagens Até hoje Toma conta Daqueles que se tornaram Verdadeiros fãs Deste filme E que eu agradeço imensamente Aos céus Por não terem feito O remake Até hoje Eu acho que deixa sim É o tipo do filme Que eles acertaram até nisso Não precisa fazer um filme 2 Não precisa fazer um filme 3 É um E ele é pra sempre Mas o que pouca gente sabe Meus amigos Pra gente abrir o bate-papo aqui É que o mesmo Walter Hill Que é o diretor Inicialmente ele tinha Uma ideia na cabeça Que era Fazer com que a gangue dos Warriors Fosse formada Apenas Por atores negros Mas a produção Na época Foi contra isso E colocou ali O pitaco Que ele acabou Acatando Para que fossem Personagens No caso atores Não só Negros Mas brancos Inclusive com dois Porto-riquenhos Que fizeram parte O mesmo Walter Hill Também chegou a considerar Que o filme Tivesse um subtítulo Meus amigos Chamado Somewhere in the future Que quer dizer Na tradução Em algum lugar Do futuro Mas Ele Desistiu da frase Enquanto O filme Estava sendo Editado Aqui no Brasil O The Warriors Como todos já sabem Foi intitulado De Os Selvagens Da Noite Mas Antes Chegaram a sugerir O próprio estúdio Que fez a dublagem Na época Matchwork Que o filme Que o filme se chamasse Os Arruaceiros Selvagens Ia ficar brega demais Fala a verdade Não é mesmo? Ainda bem que acabaram Ficando apenas com Os Selvagens Da noite Os atores Michael Beck Que faz o Swan James Rimmer Que fez o Ajax E David Patrick Lutter O vilãozinho Da história Na verdade Passaram Dois dias Em Nova York Com uma gangue De rua A fim de conhecerem De perto Os costumes E as gírias Dos manos Da quebrada Meus amigos Os caras Que vieram fazer Ali uma espécie De imersão Mais uma aqui O logo Do The Warriors Na verdade Foi inspirado Em uma moto Construída Em uma prisão Da Califórnia Por membros Da Hills Angels Que estavam presos A imagem Tinha sido divulgada Na revista Rolling Stone Um ano Antes do filme Ser lançado Olha aí Os direitos De imagem Que na época Ninguém Nem se ligava Nisso Não é mesmo E os caras Não pagaram Nem um centavo Para usar o logo Simplesmente Colocaram ali The Warriors E mandaram o mal A gravação De uma das cenas Com a gangue Orphans Teve que ser Interrompida Isso mesmo Vejam só Porque Os policiais Que estavam Ali ao redor Imaginaram Que a briga Estava acontecendo Estava acontecendo De verdade Nem notaram As câmeras E acabou Dando Um barraco Geral Até todo mundo Explicar De fato O que havia Acontecido E falando Justamente Em gravações A maioria Delas Foram feitas Em locações Abertas Em plena época Do inverno Americano Imagina Para aqueles caras Gravarem Aqueles coletinhos Das gangues Nossa Deve ter sido Terrível Pois O inverno Americano Especialmente De Nova York De fato É terrível E foram Acompanhadas Essas gravações Por uma série De fãs E até gangues Mesmo Quando as filmagens Duravam Cerca De Três Horas Nesse Intenso Frio Congelante Mas até Eu Meu caro Se eu estivesse lá Podia Estar até De calção De banho De praia Com frio Que eu ia Querer acompanhar A gravação De um filme Desse Imagina Quem está Vivo Ainda Para contar A história Que viu Cada Pedacinho De cada Quadro Ser gravado E na época Não tinha O celular Para filmar Mas fica aqui Lembra do Walter Hill O diretor Que a gente Falou Aqui Bastante Já sobre ele Acontece que ele E Frank Marshall Um dos produtores Eram fãs De esporte E criaram Várias Gangues Com essa temática A The Baseball Furious Surgiu Então Dessa paixão Onde Hill Sentia Pelo Baseball Essa tal Atração E também Pela banda Kiss Então o que aconteceu Ele pegou os caras Do Baseball E fez Essa maquiagem Toda aí Que vocês estão vendo Até surgir O grupo também Foi inspirado Por uma gangue Na vida real Chamada Second Base Que usavam Jaquetas Colegiais Nos anos 70 Ainda Ainda Existe Uma referência A essa gangue Na cena Que DJ Explica Como Warriors Conseguiram Passar Pela segunda Base E quem lembra No ego Dos caras Que estavam ali Participando Também Bom Mil figurantes Meus caros Mil figurantes Participaram Da cena Da grande Reunião Aquela cena Logo no começo Do filme A maioria Veio de Riverside Park Drive Sendo Que Muitas Gangues Reais Acabaram Sendo Incluídas Como Figurantes E pra não Ficar de fora Saiba Que o ator David Patrick Kelly Aquele mesmo Que O pessoal Falava que Parecia Inclusive Com O ex-piloto Alan Prost Que fez tantos filmes Eu estou inclusive Pra lançar um vídeo especial Só Falando dele aqui Onde ele interpretou Como eu disse há pouco O Luter Ele improvisou A famosa frase Warriors Come out And play Aqui no Brasil Ficou meio Estranho Na Dublagem Ele ficou Algo tipo Warriors Venham Brigar Lembra? Porque vocês Não Vem Brigar Né? Eles Mudaram Um pouquinho Aqui E segundo O O diretor Ele disse Que O David Patrick Kelly Improvisou Essa frase Não estava No Script Ele apenas Disse pro Cara Faz alguma coisa Pra chamar Atenção Inclusive O Ator Ele pegou As garrafinhas Pra fazer Aquela cena Icônica Também Junto com a frase Que ele ficava Batendo Aquilo tudo Foi improviso Fiquem sabendo Que Atores Hoje são Imensamente Blockbusters Bateram Na trave De participar De Warriors Entre eles Robert De Niro Que foi Convidado Para interpretar O Cowboy Mas Como ele tinha Agenda de gravação Com uma Novela Que ele estava Gravando Para CBS Na época Ele acabou Não aceitando E falando Exatamente Nisso O Michael Beck Que faz O Swamp Ele foi Descoberto Pelo Walter Hill Graças a quem? Sigourney Wilbur Isso mesmo Hill Na verdade Estava Soldando Sigourney Para Participar De The Warriors Imagina Se essa mulher Estivesse Nesse filme Meu Deus do céu Sou Fã dela Forever Porque Ela tinha Feito As gravações De um filme Independente Chamado Mad Mad Em Israel E quem Estava participando Com ela Era Exatamente O Michael Beck Então Ele acabou Convidando O cara Para fazer Uns testes Ao qual Ele passou De pronto Já Sigourney Wilbur Ficou De fora Pois Ela Tinha Uma Agenda De Gravação Com Um filme Que quase Ninguém Conhece Chamado Alien O Oitavo Passageiro Isso mesmo Meus amigos E até Um jogo De videogame Acabou Sendo lançado Em 2005 Pela empresa Rockstar Games Eu já vi Aqui no Youtube Esse jogo Embora Nunca tenha Jogado E ele é Muito interessante E finalizando Uma Outra Pérola No roteiro Original O Swan Morreria Na Última cena Ou seja O líder Do The Warriors Ao entrar Em uma Briga Com Luthor Isso mesmo O Alan Prost Que Lhe dava Um tiro Em seguida Com a chegada Da polícia O corpo Do líder É carregado Como uma espécie De herói Pelos outros caras Da gangue Mas No entanto Meus caros Essa cena Nem chegou A ser gravada E ficou Guardada Lá No primeiro Roteiro No primeiro esboço Que Walter Hill Havia feito É isso Então Muitas Pérolas Muitas Curiosidades Interessantíssimas Que eu acredito Que muita gente Que é fã Do filme Não sabia Eu pretendo Trazer esse quadro Aqui outras vezes Com a gente Dissecando Curiosidades De outros títulos Também Vocês podem Deixar as sugestões Aqui Nos comentários Que com certeza Eu vou pesquisá-las Para que nós Possamos fazer Outros vídeos E trazer aqui No Tela Mix E já sabe Caso você não esteja Inscrito Meu amigo Minha amiga Se inscreva A partir de agora E me ajude Compartilhando esse vídeo Em suas redes sociais Eu só tenho a dizer Que foi um grande prazer Poder conversar com todos Um grande abraço E até breve